MÚSICA Estamos de volta com mais um episódio de Super Mario World Vamos para o navio naufragado fantasma Eu quero saber o que vai sair daqui Pena, eu prefiro pena Mesmo sendo água, eu prefiro pena Deve ser que entra aqui né Hummm, fantasmas Não era isso que eu queria para a minha vida, sinceramente Aaaaaah Ah, será que aaaaaah Meu Deus do céu Ai tem mais disso, achei que ia parar aqui Ainda tem bicho andando na minha direção Ai meu Deus do céu, eu vou morrer Ah, sai daqui, eu vou morrer Ah, se eu voltar eles voltam Caceta Onde eu me enfiei Ai parou, graças a Deus Mano Mano, não morre afogado não? Hehe Ai ai Sai, para Para, 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 para De me perseguir Uhu Uhul Vamoscing Tem que alcançar essas tartarugas Vou alcançar essas tartarugas Tartarugas vão ser alcançadas Por mim com tartarugas Tartaruguas, não são tartaruga... Ah meu Deus Ah, agora todos estão lá na puta que pariu Como é que eu vou alcançar esses vagabundinhos Opa Ah, mas aqui a estrela é bom Ah Agora eu vou pegar isso aqui Uhul Eu acho muito legal aqui, tipo, é acima das poucas fases Que terminam diferente Uhul Olha só o que está na minha frente Olha só o que está na minha frente Ai meu Deus Chegamos à vila do Bowser Continue e salve Uhul Ah Que triste Tá, eu vou Vem, vem Catiço Vem Catiço Ah meu Deus, ele não jogou Ué Eu podia jurar que tinha alguma parada mais legal aqui Que, que inferno Eu achei que ia jogar pra cima Ai, dei mole Que triste Queria continuar com minhas penas Dei molão, né mano Dei molão Ai, caceta Será que é pra cá Ou é pra lá mesmo Eu vou Vou voltar o caminho Eu acho legal Porque tipo Ele é um bicho Que você dá pra Andar em cima dele Sabe Tem muitos outros bichos Que você encosta nele Você morre Você fode Opa Isso que eu queria Ué Esse é muito legal Olha Lua de três vidas Lua de três vidas Caceta Ah, deixa eu ver Só vem pra cá Pra ver Esse pau No bicho dos infernos Oi Vem aqui Vem aqui Estou te chamando Ah Oh, porra Porra, podia jurar que Ia ter alguma coisa ali Oh, inferno Quê Vou ter que subir Em cima desse bicho Pra poder subir pra cá Que aí depois Que eu completei Aquela parte Eu posso Seguir essa parte Pra vir Esse Sat Querer me matar Ah, eu achei que ia ficar Em cima dele Nossa Dei muito mole Esperar Esperar Me fudir Beijo triplo Mata pessoas Principalmente se eu estiver envolvendo Dois animais Não Pratique zoofilia Tinha isso aqui Eu nem vi Eu nem senti o cheiro Eu nunca nem vi Por que ninguém me falou disso Agora eu tô tranquilão Tomar não Porra, mano Que vacilo Vamos lá Agora sim Fui no foda Sem querer brincar Com os filhos da puta Porra, mano Esse maluco é muito chato Esses jogadores De futebol americano Caraca E acho muito estranho isso Tipo, o maluco chega e fala Porra, tem um covil do mal Eu quero Juntar Uma galera do mal Vou chamar Futebol Jogador de futebol americano Mas acho que Sabe por que? Porque na época Que Que Mario foi lançado Ah, mano Mandei muito Opa, pera aí Puu Vamos lá Agora O telefone tocou, né Então tinha que dar Uma pauladinha Só pra Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Eu sempre quis fazer isso Com casco de tartaruga E não ser preso Pelo Obama Não Não Ah, eu hein Maluco Tirando o meu Opa Ó a sagacidade Eu bato ali primeiro Pra poder bater aqui Porque se eu pegar O checkpoint Já estando com o cogumelo Eu não vou crescer Mas Se eu pegar O checkpoint Depois Aí eu vou crescer Eu vou largar esse casco Porque senão eu acho que eu vou me machucar Essa fase tem dois jeitos de passar E essa fase Ela exige muita paciência Muita paciência Se você, tipo Se você tá puto, cara Não joga essa fase Vai fazer outra coisa Vai tomar um banho Se você quer fazer as paradas rápido, mano Vai fazer outra coisa Vai fumar um beck Vai andar de bicicleta Vai Vem em porto de rena Essa fase Exige concentração E paciência Porque a gente, tipo É chata, cara Não tem como você passar ela rápido Só se você for com a chave Na chave Porque na chave Você pode, sabe Fazer o rolê ali, ó Só que você tem que Estar com a pena Filha da puta Porque apertou pra baixo Caralho Pera aí Ah, eu consegui a pena Eu vou passar ela com Com a pena primeiro Ah, eu não tô lembrado onde é que é não Depois eu vou dar uma olhada Talvez seja mais pra frente Eu não sei se é pra ir por baixo Se é pra ir por baixo Ou por cima É por cima Agora Nossa, que lugar alto Buraco alto que eu tô Eu nunca entraria nisso Na minha vida Nunca, nunca Jamais Mário é um suicida, cara Mário, ele é um italiano suicida Pega as moeditas Uh Quase que não foi Caceta, mano Eu tô tremendo É aqui É aqui É aqui Então, é aqui que se passa com a chave E basicamente, cara Ó, você libera esse castelo aqui Vou fazer ela de novo E é isso aí Vou meter uns cortezinhos Pra não ficar tão chato Porque Deus me livre Um por cima ou um por baixo É por cima Uhul, finalmente Só morri uma vez Não lembro Acho que nem morri Na verdade Isso deu uma Bela De uma facilitada Bem Ah, estileira Nossa senhora Nossa senhora Eu passei essa fase Do jeito muito style Puta que pariu Foi muito bonito Esse momento Caralho Pô, vou nessa fase aqui E essa vai ser A última fase do vídeo Eu acho Não sei Vou de florzinha mesmo Ah, mano Eu não lembro Se eu tenho que Eu não tenho esse rolê aqui Que tipo Quanto mais rápido Você Você for Eu não sei Tipo, depende O lado que você escolhe A parada Vai mudar Todo o seu destino Tinha que ter pego O botão Né, mano Mas eu posso tentar Também voar Talvez não seja Voar nessa direção Talvez seja Voar Nessa direção É Tem a Puta que pariu Uhul Uhul Mano 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 Eu fui pica Eu fui muito pica Nossa senhora Eu mandei muito bem Ah, agora Essa fase Também tem jeito Normal de passar Será Será que eu consigo pegar Nossa Eu fui bem pior Do que daquela vez Ah Ou não Né Talvez Esse era um dos objetivos Passar a fase Normal Então Fiz bem Fiz ótimo Mandei A Vera E é isso aí Vou finalizar Esse episódio Por aqui Até o próximo episódio Vídeo E é isso aí É nóis